Música Eu queria agradecer a SEC por mais desse evento, que eu noto que a cada ano tem evoluído a seu grau máximo e agradecer também a minha família, a minha equipe e justamente a Deus. Aqui todos presentes é como uma semente. As grandes árvores, geralmente elas, quando crescem, elas são inicialmente por uma pequena semente. E essa semente, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Boa noite a todos, agradeço muito sucesso a todos e muita saúde. Boa noite. Aplausos